Oh, 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 oh. Pessando em muitas vidas de trabalho e profissão Onde encontrei heroísmo, destreza e disposição Foi no bravo nordestino, vaqueiro do meu sertão E aí? Na mata fechada, sem ter a vida segura Na boca da sepultura, o vaqueiro pisa e não vê Correndo nos pés de serra, sem o local conhecer É fácil pegar o boi, muito mais fácil é correr Vê se o vaqueiro a correr por dentro dos carracais Sujeito a queda e estrepe, banca de golpe imortais Cai e quebra o pescoço, tem sucedido demais Tem provisão perigosa, como bem no jangadeu A outra é do motorista, que faz o braço inteiro Porém a pior de todas que eu conheço é do vaqueiro Vaqueiro, quando é vaqueiro, vai para o campo cedinho Para um lugar esquisito, onde só vê passarinho Passa o cavalo no boi, pega e amarra sozinho Termina muito cansado, com fome, sede e calor Bota a careta no boi e perda nosso Senhor Jesus leva na cadeira, daqui para o sócio E aí Não jupou e ele não vai, se vira, pega a brigar Depois da luta se deita, em calvaqueira pensar Tão cansado que a vida, as verdes pega a faltar Meu boi Ali Vai tu É verdade, manda tu Canta uma Canta uma Quando a boiada é grande, pisar no chão estremece A água do mar balança e a chuva do morro desce Por causa dessas meninas, meu coração adoece Calma aí meu pai, calma aí Bota o carro, tá no jeito, 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 tá no caso Desce o tempo que dá no carro, filho Desce o goi que dá, desce o goi que dá Bora Meu Correio é o seguinte, meu Paulo, tá difícil trabalhar com vocês dois, viu? Quero desculpar, o negócio tá... Calma aí, meu Paulo, calma aí Deixa o boi pinar no carro, deixa o boi pinar Deixa o boi pinar no carro, deixa o boi pinar, bora, tá valendo, bora, desculpa Segura, segura E deixa o boi pinar no carro, deixa o boi pinar, bora, bora, bora Deixa o boi pinar, zero boi, zero boi, zero boi Atenção, Gé, atenção, Matheus, atenção, Gé, atenção, Matheus Gerar o boi do homem, esperou pisar no carro Bora, Gé, bora, Matheus, bora, Gé, bora, Matheus O boi tem que pisar na segunda linha, o boi pisa na segunda linha A primeira linha é a dos vaqueiros Bora, Gé, bora, Matheus, bora Representar só fazendo chique-chique, bora Tá do jeito? Bora Deixa o boi pisar no carro Deixa o boi pisar, bora, tá valendo, bora Bora, Gé, bora Bora, Gé, bora Bora, Gé Tá do jeito, Gé, tá do jeito, Matheus, tá do jeito? E já vai se preparando também Já se pra rimar Fazendo a barra do jachão Aqui, galera, tem que ficar esperto aqui Aqui, galera, tem que ficar esperto aqui Se não o boi pega o carro, vai pegar o carro Representação, barra do jachão Bora, Gé, bora, Matheus Na proteção aqui, ó Representação fazendo boa esperança Bora, Gé, bora Deixa o boi pisar no carro Deixa o boi pisar, bora Já se aproxima, já se aproximar Já vai se aproximando, já se aproximar Representação, bora Representação, barra do jachão Bora, Léo Bora, Léo, vai pra rimar Deixa o boi pisar no carro Saiu antes Não precisa mais nem o que veio, né? Chegado pra pé Tá do jeito, tá do jeito, não Representação, barra do jachão Afeição, meu irmão Que autoriza os atirem Bora, bora Bora, Léo, bora Corteça Ó boi, véi, ó boi Afeição, só um minutinho, meu caralho Só um minutinho Deixa o seu de vez bem sair aí, por favor Ó boi Ei, meu patrão Diretário preto aí Afeição pra mim, meu irmão Ei, ah Espera aí Não vou lembrar não Quanto eu te rai Ei Meu amor, me dê um beijo Que eu te dou meu coração Já vai cabão de leite Do meu carro a luazão Simbora, e se eu compre outro Pra puxar gado em morango Como é do bom, menino? Ei, ah Hoje é um dia de domingo E tamo no fim da semana Tamo aqui no garapa Que é um ambiente bacana E com os amigos do meu lado Eu vou fazer resto de gado E tomar uma dose de cana Aí sim Show, galera Jair, como é teu nome? Jair É o Jair, prazer Jair Tu é o? Jackson É, a dupla de irmão aí E aí é o que? É primo, parente, irmão? É, são primos São primos, show Mora onde? Lá na Troia Na Troia que é? Estrema do Quilé Show Tu também, né? E tu, mas nem cantou, macho? Aí, olha Os homens cantaram Vai cantar ou não vai? Ah Show, galera Já correu? Vamos já Vamos já Vamos já Vamos já E aí moçada Vai boi Tchau, tchau, tchau Tchau Eita nego doido Chega pra cá Léo Chega pra cá pra arrumar Bora A porreia Bora Léo Cabarras sem Cabarras sem E bom, oi Tá no jeito, tchau Vamos, Betão Vamos, Betão Vamos, Betão Vamos, Betão Deixa o boi te dar Deixa o boi te dar no carro Bora, tá valendo Bora Vai Cor, correu 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 Esse Foi fazer pra você, tá, senhor O advogado no sítio Bom Jesus, Bom Jesus dos Parques, a partir das três horas da tarde. Agora, representação fazendo Boa Esperança. O advogado no sítio Bom Jesus dos Parques, a partir das três horas da tarde. O advogado no sítio Bom Jesus dos Parques, a partir das três horas da tarde. O advogado no sítio Bom Jesus dos Parques, a partir das três horas da tarde. O advogado no sítio Bom Jesus dos Parques, a partir das três horas da tarde. Amém.